No Vale do Mucuri, uma mulher foi encontrada morta e o corpo dela parcialmente queimado dentro de um barracão em Teofrotone. Segundo disse a polícia, os suspeitos do crime são o namorado, a irmã e o vizinho. E todos tiveram desavenças recentes com a vítima. Essa irmã que nós estamos mencionando que aqui é suspeita, é irmã da vítima? Cruz credo. Deus é mais. Fantone, meu filho, você vai contar desse caso pra gente que foi no bairro Indaiá. Bom dia pra você, Fantone. Bom dia, Niva Médio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho a todos. Boa semana a você que nos acompanha pela TV Leste. Niva Médio, a Alexandra Rodrigues, de 47 anos, foi encontrada morta com o corpo parcialmente carbonizado dentro desse barracão na rua I, no alto do Indaiá, na zona norte de Teofrotone, na manhã de sábado. A polícia militar foi acionada por parentes da vítima que chegaram até o barracão e encontraram a cena. Inclusive, um aparente da Alexandra viu essa situação, acionou a polícia que chegou ao local. A perícia e a IML também fizeram a presença. O corpo foi recolhido até o IML pra ser examinado. E as informações iniciais são de que o suspeito, o companheiro da Alexandra com quem ela tinha uma convivência bastante conturbada e ele, segundo informações, tinha interesse no cartão de benefícios dela, daí as brigas, mas ela teve também um desentendimento com familiares e até com vizinhos. O tenente Giudazi, que é o assessor de comunicação da PM, tem mais informações a respeito desse fato, inclusive com a prisão e condução à delegacia do companheiro da Alexandra. A geritora da vítima, dessa senhora, acionou a polícia militar que sua filha se encontrava em um barracão carbonizada. A polícia deslocou ao local, no bairro Indaiá, constatando a veracidade, havia um corpo já sem vida dentro do barracão. Segundo informações, essa vítima, na noite anterior, se encontrava consumindo bebida alcoólica na residência, juntamente com seu namorado e sua irmã. E que, em dado momento, elas tiveram um desentendimento e saíram do local. Sua irmã, essa versão da irmã que foi passada, disse que, ao sair do local, teria sido agredida por dois indivíduos. Ela não conseguiu descrever quem seriam esses indivíduos, porém, que sua irmã não teria sido agredida. Segundo ainda informações do local, havia discutido anteriormente, inclusive teria ameaçado a vítima com a utilização de um facão. Também tivemos informações que a vítima já teve outros casos de violência, outras situações de violência doméstica em relação a esse companheiro. Esse indivíduo foi conduzido como suspeito, né? E outras informações estão sendo averiguadas para verificar o motivo desse crime. Bom, Nicomédias, a partir de hoje, a Polícia Civil, a Delegacia, ou a Delegacia de Homicídios, ou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, vão trocar informações e decidir quem vai acompanhar essa investigação para decidir quem é o responsável ou a motivação da morte da Alexandra. E nós vamos trazer essa informação aqui no Balão Geral, na nossa programação, o quanto antes, Nicomédias. e macabro, né?